E aí, meu amigo Thalio? E aí, como é que o senhor está? Estou bem, rapaz. Assando uma castanha, né? Rapaz, não, assando uma castanha que deu trabalho para tirar, viu? Rapaz... Essa deu trabalho. Deu, deu? Deu, rapaz. Você lhe falar que eu sou profissional nesse negócio de assar castanha? É mesmo? Estou lhe falando. Rapaz, pô, o senhor chegou na hora certa. Quer uma ajudinha? Quero, porque nós dividimos logo para nós. Eita, coisa boa, rapaz! Vou pegar a biquiavara aqui. Ei Thalio! Sinta em algum lugar aí, filho de porra, rapaz, que eu sou profissional. Vou descansar um pouquinho aqui. Descansa, descansa aí, deixa comigo. Acaba aí demais. Aham. Aquelas ali foi você que assou, foi? Foi. Ficou muito boa não, ficou um bocado cru ali, ó. Foi. Vou fazer ela de novo, assar de novo. Certo. Oxente! Que foi, pai? Faz favor, biquinha, meu amigo. Faz favor, biquinha. Diga. Vem chegando ali, aquela espiona. Ixi. Ali espia, Thalio. Ali espia. Pai. Vai já pedir, vai já pedir. Como é que faz? Eu não sei dizer não, não. Se ela me pedir, eu tenho que dar para ela. Ah, pai, você não sabe dizer não para ninguém. Não sei dizer não. E agora? Do jeito que ela gosta. Ela gosta de gente desse jeito. Rapaz. Fala o seguinte, vamos combinar... Preciso tanto trabalho, moço. Pois é. Vamos combinar uma coisa aí, pai. Que? Fala que as castanhas são minhas e deixa o resto comigo. Pode ser? Rapaz. Eu vou dizer que é sua. Vocês viram aí, porque eu não sei dizer não. Pois é. Ela já está vindo ali. Pois é, pois está bom. Diga que é minha. Diga que é minha e o resto é minha lá. Eu moro aqui que eu vou deixar nas suas mãos. Tá bom, tá bom. Hum! Hum! Vai e vem! Rapaz, chegou das Goiânia, é? Foi, das Goiânia. Pois é, rapaz. Eu disse, eu vou dar as bovidas lá para o prato. Ah, rapaz, tu está assando as castanhas. Nada, eu estou ajudando com o pai direito. Essas castanhas, eu estou ajudando ele aqui. Só assustando mesmo aqui para fazer um bom vizinho, né? Eu acho bom castanhas, Otávio. Pois é, mas é com ele aí. Idônia. Eu estou te pedindo. É com ele aí, né? Estou só assustando mesmo aqui. Ei! Ei, minha comadre! Hum! E aí, meu amigão, rapaz. Eu não te cumprimentei, esqueci, compadre. Eu vi lá. Chegou, comprometeu só o talho. Ele chegou de viagem. Você chegou de onde? Hum! Da sua casa. Você nunca arredou o pé daqui do Maranhão. Hum! Chega o pé, está rachado aí, ó. Maravilha! Ei, comadre! O que foi? O que foi? O que foi? Me dá as castanhas. Ei, minha comadre! Para me vender isso aqui. Eu vou quebrar isso aqui. A castanhinha. Limpar, botar no saquinho e vender. Cinco reais o saquinho de castanhas. Eu estou sem dinheiro, compadre. Hã? Eu estou sem dinheiro. Pega o pé, compadre. Vai, 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 vai. Pega o pé, compadre. Vai, 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 vai. Oxi! E aí, compadre? O que foi que deu? Deixa com nós. Deixa com nós, cara. Deixa com nós que eu estou resolvendo a parada direitinho. Vai dar certo, vai dar certo. Tira, meu compadre! Lá se vem. Quem sabe é eu. Hora de tirar, meu compadre. Quem sabe é eu. Tira, compadre! Você não sabe de nada, não. Tá bom, compadre. Tira logo, rapaz. Vá-se embora. Vá-se embora. Quem sabe é a hora de tirar. Aquele dia eu estava assando castanho. Você me agulhou. As castanhas estão todas cruas. Tira logo, compadre. Rapaz, vai te esperar as castanhas queimarem, rapaz. Vou tirar, vou tirar. Vem, comadre! Vem, tá? Ele vai administrando. Vem aí, vai administrando. Vem aqui, meu compadre. Quem é, compadre? E minha comadre, para de ser espiona, minha comadre. Tudo enquanto você fica pedindo, espiando. É feio, minha comadre. É feio. Quer? Quer? Hã? Deixa eu ver seu rosto. Chorando, né? A pessoa, tudo enquanto, é só pedindo, minha comadre. Lhe dei uma. Não está satisfeita, não?